E o que você mais gostou aqui na sua casa nova? O meu apartamento, o meu quarto, eu gostei de tudo. Nossa, eu gostei muito do salão de jogos, bem espaço legal pra se divertir muito. Ah, eu gostei de tudo, da piscina, do espaço kids, da academia. Piscina, parquinho, apartamento. Eu gostei da minha casa, do meu canto, da piscina. Também gostei muito que tem um espaço pet, que aí eu posso trazer minha cachorrinha pra gente brincar. Vou brincar muito, né, porque tem bastante espaço aqui também, com as áreas verdes, não sei falar direito. E dá pra se divertir muito, porque olha o espaço que tem. O que eles fizeram aqui foi super pensado, super maravilhoso. Gostou, se apaixonou? Me apaixonei. É que a gente pode ficar brincando aqui também, não vai ter aquele perigão, né, de ficar lá fora. Vai ser bem divertido aqui também. Eu amo brincar, assim, no campinho de futebol. A gente vai brincar bastante, vai aproveitar bastante. Nadar, brincar, futebol, ser tudo. Você tá feliz, Giovanna? Sim, eu tô muito. Tá muito feliz? Aham, dá vontade até de pular na piscina. Se amanhã tiver calor, eu vou na piscina. Eu estou gostando muito. É? Eu quero muito morar aqui. Vou trazer todas as minhas amigas, a gente já está até combinando pra trazer, e vai ser muito legal. Ainda bem que Deus deu essa conquista pra gente. Essa é pra mim e do papai e da mamãe. Vá, agora a gente vai poder mudar pro nosso apartamento logo.